Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe Ficarros, hoje eu apresento a vocês este belíssimo utilitário com design esportivo, isso daqui é um Chevrolet Montana da versão Sport, motor 1.4, cabine simples, ano 2009, ela é completa, vamos aqui aos detalhes, o veículo possui manual, chave reserva, na cor prata, com os faróis com máscara negra, faróis de neblina, rodas de liga leve, na cor preta, vamos olhar daqui no design, essas rodas são aro 15, perfil do pneu 195-60, o veículo contém alarme já integrado aqui na chave, chave estilo simples, tem capota marítima, protetor de caçamba, primeiramente vamos aqui a parte interna, o acabamento interno é revestido em tecido, este modelo aqui é cabine simples, acabamento com detalhes avermelhados, aqui no design do tecido, são itens exclusivos da série esporte, contém vidros elétricos, travas também elétricas, controles de iluminação do painel e ajuste de altura do próprio farol, aqui vocês terão os controles do acendimento dos faróis, acendimento dos faróis de neblina, aqui vocês tem um porta-objetos, logo no lado esquerdo aqui do banco do motorista, você que procura um utilitário com excelente custo-benefício, um baixo custo-manutenção para o seu dia a dia, para o uso diário, para trabalho, é um carro que vai satisfazer muito bem, ali está a quilometragem dela, lembrando que é ano 2009, conta com direção hidráulica, aqui você tem um painel designando grau, temperatura, hora e data, vem com som MP3 player, entrada auxiliar USB, veículo possui ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, travamento central das portas, logo ali o porta-objetos, o câmbio manual de 5 velocidades, você tem aqui o ajuste de altura do banco do motorista, lembrando, a Chevrolet Montana na versão Sport, cabine simples, 1.4 flex, ano 2009, é um veículo que está entrando em nossa modalidade direct, um sistema de negociação de particular para particular, com toda a assessoria da Classify Carros, caso vocês tenham um veículo para dar na troca, queira fazer uma simulação de financiamento ou enviar uma proposta, só entrar em contato conosco, o telefone 19 3243-6665, para você que quer saber o preço desse carro, quer conferir mais informações, obter mais detalhes, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, vamos aqui a parte da caçamba, caçamba com excelente amplitude, ótimo espaço interno, tem capota marítima, deu uma olhada no espaço que ela tem a oferecer, bem nova em relação ao ano do carro, não tem marcas de detalhes, deu uma olhada, o estepe fica localizado aqui na parte inferior da carroceria, E você, está procurando um utilitário completo para o seu dia a dia, que expressa excelente custo-benefício, um design esportivo, aqui uma ótima opção para você, Chevrolet Montana Sport, cabine simples 1.4 Flex, ano 2009, está à venda aqui na Classify Carros, pelo sistema direct, nós estamos localizados na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, nosso telefone 19 3243-6665, é meus amigos, esta é a Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!